1, 1 malvadão, 2 malvadão rapaziada, esse malvadão já tô com ele duas semanas aí esse daqui que tava no vídeo do Pesoca lá que o Peterson ergueu, vamos desse aqui ó, é nóis rapaziada tá frio, já tô do jeito na, não tá frio mais ou menos, mas eu erguei esse aqui ó, essa aqui ó beleza, é nóis confere aí, valeu, ó, já deixa o like agora no começo, beleza, vem aqui e deixa o seu joinha, beleza, é nóis vem aqui agora mano, curte aí, tamo junto, asa de galinha, perna de carneiro, quem deixar o like amanhã vai achar dinheiro malvadão, ó esse aqui ó, asado que eu erguei agora, ó, já tô lá no alto, leva lá Lec leva lá, a galinha já tá saindo aqui, vou puxar, vou puxar, galera, fica vendo agora, eu vou tentar passar raviola naquele lá ó ó vou tentar passar raviola nele vai 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 já foi, já foi, já subiu ó hein, pique ó, o dvd, a tvd tá da hora mano, o dvd tá do vatman mano, tá nova, vinha, boa vazia, lá agora é hora é verdade ele colocou ele colocou ele colocou um pedacinho peraí não peraí a gente pegou o meu pegar vento ó tá da hora hein ó pegou vento agora ó ó ele já tá vindo do meu peraí vamos fazer pontinha peraí a gente não tem ver tem o outro nem espera velho peraí deixa eu pegar a venda eu nem pegou o vento direito olhando lá ó pegar vento fia vai se pontinha agora vai dá seu dá seu dá seu dá seu dá seu olha pontinha agora vai já quem já fez isso aqui mano é pregoso fazer tudo isso com a minha linha velho então vai vai ó pontinha Descarrega Vê aí, vê aí, vê aí Vai, vai, vai Nossa, pegou o vento, hein Já? Já Vem de São Paulo Como é que se faz? Se você gostou, já sabe, né Clica no like aí, valeu? É nóis Bora, vai vir os relos, fi Nem vendo Vem de São Paulo, ó o nozão aqui, mano Olha o tamanho do nó O arrumaço não vai parar no fio Olha lá ele vindo, sai daí Nossa Vai na mão dele, vai na mão dele Ih, você teve a chance Dobrou só a linha dele Dobrou só a raviola Os caras tinham relado as iadas Sai daí, sai daí Quebrou a linha dele, mano Foi Nossa, sei lá, mano Dele indo Deixa eu cortar ele, você é doido Tem violão no trisco, tô deixando Ó o do TV, tem O voltio, será que ele tá com a linha branca ali ou não? Não Ele tá com a chileira, fi Sai daí, fi Ele tem que ser louco Dá dó da hora, já relo com ele Vai não cortar você na mão, viu A chileira tá aqui já Vai, cagonete Deixa eu ir com ele, deixa eu ir com ele Espera aí, espera aí Nossa Nossa, só foi, mano Nossa, nem aparei, mano Nossa, nem aparei, mano Caraca, velho Vou dar outra Nossa, de São Paulo Estourou a linha, velho Mas foi trisco? Foi Foi trisco Aí, raseada É nóis, é nóis Só encostou Isso eu vou dar até o replay, fi Manda o replay Fica, cagonete Deixa eu ir com ele, deixa eu ir com ele Espera aí, espera aí Nossa Nossa, só foi, mano Nossa, nem aparei, mano Nossa, nem aparei, mano Caraca, velho Você viu Manda outra Manda outra Nossa, de São Paulo Estourou a linha, velho Mas foi trisco? Foi Foi trisco Foi trisco Aí, raseada É nóis, é nóis Só encostou Isso aí, vou dar até o replay, fi Manda o replay Isso aí foi da hora É nóis O meu tá muito no meio O cabreço nem aparecia, né? Ó, o meu tá muito no meio Até pra desbicar, ó Tá pra ver se a retonta é da hora Tá pra ver se a retonta é da hora Vou abaixar um pouquinho aqui, mano Aqui, pá Manda um pouquinho de linha, você fala? Hum Aí, galera Ah, anda um pouquinho de linha Tira ele um pouquinho no alto Você que gostou Que gostou, na moral Vem aqui, mano Clica no like Deixa o seu like, pô É nóis Hoje tá na mão? Hoje, filho Corre lá, hein Ô, louco Olha aí Só tá boa, fi Tá, meu irmão Deixa eu continuar, fi A biola de chilena, eu fiz Só pra ele ficar aqui, lá Ô, pegou 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 na linha pronta dele, viu? Pegou bem no estirantinho, viu? Hã? Pegou bem no estirante dele Você tem? É Deixa eu pegar mais vento, meu Aí, tô enrolando aqui, galera Ó, tô enrolando aqui Ó, enroscou lá no fio, ó Dá pra vocês verem aí, ó Vou descer lá, parça Na moral Foi, cortei Ela caga o nerd Hã? Ih, hi, hi, hi Uh, essa foi da hora, hein, rapaziada É nóis Olha lá, que é na rainha Olha lá, que é na rainha Demorou, tio, demorou Olha lá, que é na rainha, rapaziada Bora caga o nerd Vai atrás desse relo Vai atrás desse relo Derrota o TVD também Derrota o TVD pra ele É Bora, deixa ele vir Será? Como é que vai puxar na mão? Vai, tô vendo ali Tá, quebrou aqui, mano Vai lá pegar lá, ó Na rua Ah, meu foi Cortou bem no estirante o meu Pega o meu lá Nossa, velho Rapaziada do céu Eu ia passar rabiola, não deu tempo Nossa, mano Cadê? Eu acho que o dele foi junto Acho que o dele foi junto, viu Acho que o dele foi junto Nossa, velhinha caiu ali, mano Deixa eu lá pegar E aí, galera Ó, se liga essa aqui, vi Ó o parceiro aí de João Pessoa Mandar um abraço pra todos vocês aí Da Paraíba, valeu? É o Jonas O Jonas aqui, ó Tamo junto É o Divo com a Guaranete Valeu Saiu eu? Saiu? Oi, oi Que nome da velhinha lá, vi Olha lá Olha a salona, velhinha Ô, deixa eu cortar um primeiro, mano Vem pra ti Vem pra ti Nossa, não foi, mano Aê, vai pegar no meu Quase, mano Vou tacar naquele azulzinho, mano Cadê? Tem um orou Olha lá, a grã dona não foi, ó Ai, tchau O cara amou de... O cara amou de... O cara amou de... Você é louco, os caras vai... Os caras tomam os cabelos pelo... Para Não manda você não Corta todo mundo, esse Vai, vai Iiiiiiii LGAGANETE LGAGANETE Trás, fraconete Trás, trás disso Enrola aí minha carretilha aí, enrola aí Dá para pedir, né? Não, abre, não abre, abre Enrola, não, não, rola aí, enrola, enrola Vou trazer essa aqui, vi Olha lá, carretilha aí, mano Aqui Vai enrolando aí Pode ir Ah Espera aí, vai enrolando aí, beleza? Pode passar Olha lá, rapaziada Ela cagou, né? Já foi um, hein? Pera aí Aqui, os caras vindo na monta Você cortou meu sobrinho aí, Dino Iiiiiiii Não era ele não, mano Não cortou ele não Era ele sim, ó Era ele sim Não era não, fi Era sim, eu vi ele Quis eu morrer, ela peguei Olha lá, ele calinha Ele cortou ele lá Ele cortou para um também, ó Vai enrolando aí, ó Vai enrolando aí, vai enrolando aí, vai enrolando aí Demorou, demorou Corte a pareia aqui, fi Um Aqui, já foi uma, fi Diga na hora que cortou para uma Só para pegar isso aí Pera aí, depois não é ver Ô, oi Diga, a linha está boa? A linha está da hora, hein, velho Tecnologia do cimento de Corteu Canela do Hulk Canela do Hulk? Canela do Hulk Vem cá agora, Nete Iiiiiiii Patiou, patiou, cortou para duas Trai, trai, trai Não, olha lá, olha lá, olha lá Vera aí, vou tentar trazer Patiou Ixi, está pela linha, não vai Patiou, mano Vai lá de novo, farsa Mas não é que é o seu lá Não é que é o seu lá Demorou, Chicão aí, ó De Vênus de Abril Rapaziada do Paraíso, rapaziada Aí, ó, olha o Gui aí, ó A galera aí, ó Olha o parceirão, nunca luta Que se perde, é aquela que se abandona É nóis para o Paraíso Aí, ó, Gui Fipas aí, pode ir pá Iiii, toma esse olé aí, ó Pera aí, pera aí, cuidado a cabeça aí, ó Oh, cuidado esse aí, cuidado aí Sai aí, Nicole, vem pra cá E esse do Zé da camiseta de São Paulo, é o primo do Chicão? É o primo do Chicão Olha, 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 olha as mãos na mão, Dino Pera aí, pô, chega aqui Ó, tio Iiii, é o Tico, vem na mão Vem ali, aí, caralho, é da pipa aí, ó Oh, o meu não, ó, o filho do Chicão Ô, tá cortando a nós, ó Outra cortando a nós na mão, ó Descarrega, descarrega Outra cortando a nós na mão, ó Já parou, Digo? Já parou? Aí, arruma, arruma aqui Peraí, 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 vai, vai, vai Toma no solinho aí, por favor, mano Ajude ele aqui, ó Joguei, ajude ele aí Cadê? Eita, pegou tudo Vou, Tio, mano Vai lá Nem dá pra parar mais, mano Deixa os caras virem, deixa os caras virem, parça Aqui, aqui, outro, aqui, ó Botou um amiguinho Amiguinho aí, ó Rapazinha do céu, cortei a fatia e dois, já É, o menino Botou essa flechidrona, Chico O guri chegou também Vem, guri Vamos enrolar Ó o guri aí, ó Ó os caras chegando já pra tomar a rela Buscar aqueles dois lá embaixo, mano Buscar lá embaixo, né, pra vocês, Chico Peraí, 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 vou buscar lá embaixo Ali, ó Ele puxa, Diga, ele puxa pra caramba Credo! Cortou mais um, Diga Já foi? Ó, Diga, outro bico de ouro lá, Diga Cadê na mão? Aí, ó Cadê aqui? Vou parar, vou parar, daí você desce essa Deixa eu parar, Chico Ah, cortou a minha, Diga Vai caber essezinho aqui, ó Aparia do Chicão Aparia do Chicão Aparia do Chicão, aparia do Chicão Olha o outro aqui na minha mão, olha na minha mão Enrola a minha carretilha, alguém, hein? Enrola, enrola Nossa, tá lotado, aparia azul, rapaziada Cê é louco, mano Da hora, hein? Ah, Diga, aí vai te cortar, Diga Vai não, vai não Ó, para a outra, ó Aparia do Chicão Aparia do Chicão Aparia do Chicão Aparia do Chicão Nossa, o meu tá na linha do Chicão Aparia do Chicão Fatiou tudo, mano Peraí, descarrega aí Nossa, a do Chicão, mano Ó, a do Chicão, meu vai Nossa, a do meu vai, ai Puxa devagar Quer que eu puxo? Ah, eu também Quer que eu puxo? Ah, meu vai, mano Quer que eu puxo? Deu nó, Diga Deu nó? Então vai, vai rolando aí, vai rolando aí Aqui na minha mão Na mão, mano Na mão, cara Na mão Que Deus da linha, aí, mano Qual aquela branquinha ali? E aí, mano? E aí, enrola, 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 descarrega, descarrega, descarrega. Ô, foi mal, barça? Mas também com um monte a parada. Nossa, mano. Nossa, quem catar aqueles ali tá premiado, hein? Tecnologia da melancia, tio. Mas foi quanto? Foi um monte, hein? Apaziada, valeu o seu like aí, mano. Vamos enrolar, verguei outra. Verguei outra, apaziada, é nóis.